Olá amigos desse canal. No vídeo de hoje conheceremos 7 naufrágios mais mortais que o Titanic. O Titanic foi um dos piores naufrágios da história, matando 1517 das 2.240 pessoas que estavam a bordo sob o comando de Edward J. Smith. Como todos sabemos, ele bateu em um iceberg no Oceano Atlântico Norte e afundou durante sua primeira e única viagem. Apesar do Titanic ser o mais famoso dos naufrágios, graças a Hollywood, não foi nem de perto o mais mortal. Na nossa história, infelizmente, há casos mais trágicos envolvendo navio de passageiros, cada um com sua peculiaridade. Então bora pro vídeo. M.V. Juola. A imprudência e negligência foram as causas catastróficas do que ficou conhecido como o terceiro pior acidente marítimo da história. O M.V. Juola, originalmente uma balsa governamental senegalense cuidadosamente projetada para transportar até 580 passageiros, se transformou em uma tragédia sem precedentes no dia 26 de setembro de 2002. Naquele fatídico dia, mesmo com uma capacidade projetada muito inferior, mais de duas mil pessoas estavam a bordo quando a embarcação zarpou, alia aos perigos iminentes de uma tempestade iminente. A combinação de excesso de passageiros e as condições meteorológicas adversas criaram um cenário terrível. Em meio à força implacável da tempestade, o M.V. Juola não foi paro para as ondas furiosas e correntes violentas. Em apenas cinco minutos, a embarcação naufragou, transformando-se em uma tumba aquática para centenas de pessoas. A magnitude da tragédia foi devastadora, com um total de 1863 vidas perdidas na costa da Gâmbia. Famílias inteiras foram dilaceradas, comunidades inutadas e a nação abalada por essa terrível perda de vidas humanas. A embarcação, cujo nome o Mont Blanc agora ecoa como sinônimo de desastre, transportava uma carga mortal de explosivos destinados à Europa, devido ao contexto da Primeira Guerra Mundial. Em uma cruel reviravolta do destino, um acidente se abateu sobre o Mont Blanc quando colidiu com um navio norueguês, o SS Imo, desencadeando uma sequência apocalíptica de eventos. A colisão entre os dois navios gerou faíscas que, rapidamente, se transformaram em um inferno de chamas, devorando o Mont Blanc e sua carga letal. Os esforços frenéticos para conter o incêndio e evacuar a área não foram suficientes para impedir o impensável. O desastre alcançou seu ápice quando os explosivos a bordo do Mont Blanc detonaram em uma tremenda explosão, desencadeando uma onda de choque devastadora. A explosão foi de uma magnitude quase inacreditável, reduzindo o Mont Blanc a destroços e enviando uma onda de destruição por toda a cidade de Halifax e além. Cerca de duas mil vidas foram tragicamente ceifadas no naufrágio, incluindo tripulantes e civis inocentes que estavam em seu cotidiano ao redor do porto. Os efeitos do evento foram sentidos em uma vasta área, com danos materiais generalizados e muitas pessoas ficando feridas. SS Kiangia. Um navio de passageiros que transportava pessoas que fugiam dos horrores da guerra civil chinesa. O trágico episódio ocorreu em 4 de dezembro de 1948 e até hoje ecoa como um doloroso lembrete da devastação humana resultante dos conflitos e da crueldade da guerra. Nessa fatídica jornada, o SS Kiangia navegava em águas traiçoeiras, carregando consigo a esperança de muitas vidas. No entanto, o destino cruel interveio quando a embarcação, inadvertidamente, encontrou-se com uma mina deixada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O impacto da colisão foi avassalador, desencadeando uma explosão catastrófica que resultou no naufrágio do navio. O número de vidas perdidas permanece incerto, pois não há registros precisos do total de pessoas a bordo naquele fatídico dia. Embora a capacidade oficial do navio fosse de 1.186 passageiros, é amplamente aceito que o número de mortos seja no mínimo 2.750, podendo ser ainda maior, maior, chegando a um angustiante patamar de 3.920 vidas perdidas. Lancastria. A história sombria do navio britânico, cujo destino foi selado em 17 de junho de 1940, durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, permanece como um triste testemunho das consequências devastadoras do conflito armado. Essa embarcação, originalmente requisitada pelo governo britânico para auxiliar no esforço de guerra, enfrentou um destino trágico, levando consigo a vida de mais de 4 mil pessoas, e possivelmente até mais. Esse desastre é lembrado como a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico na história. A magnitude da tragédia é quase indescritível, ultrapassando até mesmo as perdas combinadas de dois dos naufrágios mais famosos e trágicos da história marítima, o Titanic e o Lusitânia. As circunstâncias exatas do naufrágio e o número preciso de vidas perdidas permanecem envoltos em mistério e controvérsia, alimentando ainda mais a tristeza e o pesar das famílias afetadas. MV Dona Paz. O navio tinha capacidade para 1.518 pessoas, mas na viagem de 20 de dezembro de 1987 havia em torno de 4.400 pessoas a bordo. Por volta das 10 horas da noite o MV Dona Paz colidiu com o navio Tanque Vector, dando início a um incêndio nos dois navios. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, a balsa colidiu com o petrolífero, que estava carregando 8.800 barris de gasolina. O impacto causou um incêndio que rapidamente se espalhou para o Dona Paz. Os coletes salva-vidas a bordo do Dona Paz ficaram trancados, forçando os passageiros a saltarem águas flamejantes infestadas de tubarões, a fim de tentar escapar. O número de mortos é incerto devido aos passageiros não identificados. Com um possível número de mortos de 4.375 pessoas. Góia. Este navio de transporte alemão tinha 6.100 passageiros documentados a bordo, que teve possivelmente mais centenas não documentados, quando foi atingido em 16 de abril de 1945, por um submarino soviético no Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. O navio afundou em apenas 7 minutos, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro do navio como fora, por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Este desastre é considerado o segundo pior da história marítima, com base no número de vítimas. O navio estava carregado de mulheres e crianças, e apenas dois filhos estavam entre os 183 passageiros que sobreviveram, ponto estima-se que 6.000 pessoas foram vítimas do naufrágio do Góia. Wilhelm Gustloff. Em janeiro de 1945, este navio alemão foi atingido por três torpedos no Mar Báltico enquanto participava da evacuação de civis, militares e oficiais do exército da SS que estavam cercados pelo Exército Vermelho na antiga Prússia Oriental. Depois de ser atingido no lado direito, o navio afundou em menos de 45 minutos. Estima-se que 9.400 pessoas foram mortas no desastre, tornando-se a maior perda de vidas conhecida da história marítima em um naufrágio. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal e deixe o like para não perder nada do nosso canal. Até o próximo vídeo.